Como assim, Manoel? Você que é um especialista em cura e resolução de traumas e estresse pós-traumático está falando que a gente não precisa superar os traumas? É isso mesmo. Você não precisa superar trauma algum. Tem coisas que você precisa fazer, mas não superar. Esse é um assunto bastante interessante e se você quiser saber mais, você já sabe. Vem comigo depois da vinheta. E aí, tudo bem? Bom, eu vou me apresentar mais pra frente. Eu já quero logo entrar nessa temática aqui contigo, falando pra você assim, direto e reto na lata que você não precisa superar traumas algum. Olha só, eu não vou fazer uma introdução do que seja traumas e todas as suas consequências, características pra você descobrir que você tem um trauma ou não, porque eu já dei uma live completa falando sobre isso, né, mais aprofundada sobre o que é trauma que você vai poder ver aqui, tá? Mas não vê agora não. Você abre em outra aba aí e vê depois, tá? Escuta o que eu vou te falar aqui. Porque se você clicou nesse vídeo aqui, né, você deve ter a sensação aí de que você precisa superar algum trauma ou uma situação traumática. E por que é que você não precisa superar? O que eu vou fazer com tudo isso então? Cara, você já superou, então você não precisa fazer aquilo que você já fez. Agora você bugou a minha cabeça, Manoel. Como eu já superei isso, eu estou aqui com um monte de sintomas, flashbacks, eu não paro de pensar nessa situação, eu tô entrando em estado depressivo, ou até mesmo com crise de ansiedade, de pânico, isso está corroendo todo o meu ser. Ah, você está experimentando sintomas pós-traumáticos, mas você já superou o trauma. Olha só, certa vez eu fui fazer uma corrida, ela se chama Bravos Race, tá? É uma corrida cheia de obstáculos que você cai na lama, você rola, você precisa da ajuda dos parceiros. Cara, é uma corrida realmente de obstáculos e você deve conhecer. Chegando ao final dessa corrida, algumas pessoas, né, elas se machucavam ali no meio, elas tinham muita dificuldade de superar algum obstáculo, alguns dos amigos ajudavam, né, da equipe ajudava ela ali, algumas pessoas desistiam ali no meio do caminho, né, enfim. Mas ao chegar no final da Bravos Race, cara, eu estava todo cheio de lama, eu estava todo sujo e muitas pessoas ali machucadas, né, eu tinha quase tido um estiramento do posterior de coxa também, né, de um obstáculo que eu fui superar, que eu fiz muita força ali, só que eu superei tudo aquilo. Então você não precisa superar um trauma, porque os traumas que você quer superar, você já passou por eles, ok? Você já superou os seus traumas. Só que que nem na Bravos Race, cara, depois daquilo eu tive que trocar de roupa, eu tive que tomar um banho, eu tive que cuidar, né, daquele, vamos chamar aqui aquela quase lesão e daquelas pessoas que se lesionaram, elas vão ter que cuidar daquilo. Então você vai lidar agora com o que aconteceu depois que você superou esse trauma. Em termos de linhas gerais, né, quando a gente fala assim, especialistas que trabalham no campo de traumas, estresse pós-traumático, geralmente nós não usamos a palavra superar. Tá bom, Manoel, então o que eu preciso? Elaborar o seu trauma ou os seus traumas. Ou seja, é você agora, com os resquícios que ficaram, após você ter superado essa experiência, a gente elaborar tudo isso. Esse é o momento que eu vou me apresentar pra você. Meu nome é Manoel Augusto, eu sou fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse e eu sou desenvolvedor da metodologia MIRI, metodologia integrativa de reconexão do eu. Metodologia é essa que contém mais de 16 modalidades terapêuticas diferentes, entre elas somente 8 no lido com traumas e estresse pós-traumático. Então eu tenho bastante especialidades nesse campo. E eu estou aqui pra falar pra você com toda propriedade que o que você precisa fazer agora é elaborar os seus traumas. Então a gente ouve bastante por aí, eu fiz uma pesquisa na internet também, antes de gravar esse vídeo aqui, e eu vi muitas pessoas educando sobre o que é trauma, aliás, eu te recomendo de novo aquela live que ela tá super completa, que eu gravei, tá? As pessoas falando de alguns sintomas, se você tá nesse vídeo, você já sabe quais são os seus sintomas aí, ok? E principalmente a palavra que apareceu em pelo menos, né, três postagens que eu vi, três artigos diferentes, que é resiliência. Bom, a origem da palavra resiliência, né, ela vem da física, que é a capacidade, por exemplo, de um metal se dobrar, né, através de uma pressão exercida, e quando essa pressão, ela deixa de ser exercida, ele volta ao formato original. Então essa capacidade de voltar ao formato original se dá o nome de resiliência. Isso é muito utilizado em aspectos, né, no campo emocional. Eu tenho resiliência emocional, eu sou uma pessoa resiliente. O que também está ali, né, em muitos desses artigos, quando eles citam traumas, tá? Processo de resiliência, né, ou seja, a gente voltar ao nosso estado inteiro de novo. Eu preciso dizer uma coisa pra você. Resiliência, você pode ter a tatuagem mais linda, feitas sob a mão do tatuador mais conhecido, renomado e talentoso que existe. E isso não vai aumentar a sua resiliência. Resiliência, você não compra num comprimido na farmácia. Resiliência, você não aprende através de um livro. Por quê? Resiliência é uma experiência, tá? E a nossa resiliência, ela tem a ver com as experiências precoces que nós temos na vida. O que isso quer dizer, cara? Eu não sei se você sabe, mas eu também sou especialista no campo da psicologia pré-hiperinatal, ou seja, que eu estudo desde a pré-concepção, ou seja, antes de você ser concebido, concepção, os nove meses dentro do útero, o nascimento e a primeira infância ali, mais ou menos até uns dois anos de idade. O quanto estas experiências do início da nossa vida, essas experiências precoces, elas realmente formatam padrões dentro de nós, traços de personalidade, né, muito do nosso caráter, muito de como a gente vai lidar com as situações da vida, muito de como nós vamos nos relacionar com as nossas emoções conosco, com as pessoas, com o mundo, etc, tá? Então, essas experiências primárias, precoces na nossa vida, elas realmente definem a nossa resiliência, o estado de resiliência. Porque se, por exemplo, uma pessoa já dentro do útero começou a experienciar choques e traumas, ela teve um nascimento, né, conturbado, complicado, difícil, ok? Ela, na primeira infância, não teve pais ou cuidadores ali que foram receptivos, afetuosos o suficiente, não houve abusos verbais, psicológicos, até mesmo físicos e sexuais, essa criança presenciou ambiente caótico na infância. Tudo isso vai moldando o estado de não-resiliência. Por quê? Porque resiliência é algo aprendido através do nosso sistema nervoso autônomo e outras estruturas que, como a gente lida quando nós somos invadidos por afeto negativo, emoções negativas, ok? Então, o nosso mecanismo de sobrevivência, isso engloba muitos mecanismos fisiológicos dentro de nós, principalmente sistema nervoso autônomo, cada pessoa tem uma gama, uma faixa de processamento de afeto negativo. Tem pessoas que têm essa faixa muito estreita, tem pessoas que têm essa faixa um pouco mais estendida, mais aberta, assim, e isso é porque essa pessoa não teve tantos traumas, assim, ou se ela teve traumas, ela teve também muito amparo no início da vida e as experiências posteriores vão confirmando isso. A boa notícia é que o sistema nervoso autônomo, ele é altamente treinável, isso eu aprendi, eu me lembro num curso que eu fiz com Diane Poole Heller, que ela é especialista em vínculos e apego precoce, ok? Em 2011, lá faz um bom montão de tempo e ela falava sobre isso, né? Que o sistema nervoso autônomo, ele é altamente treinável, ou seja, né? Se você passou, mesmo que por experiências difíceis nessa primeira infância, você tem um acompanhamento com um terapeuta, um psicólogo, alguém que conheça realmente de traumas, porque, cara, você vai ver nessa live, traumas não se resolvem apenas desabafando, isso não resolve questões mais profundas e principalmente biológicas, né? Porque quem paga a conta dos traumas é o corpo, não é só a cabeça. E muitas pessoas hoje só se ligam em sintomas, tá? Então, cada trabalho assertivo vai ampliando essa gama de resiliência do sistema nervoso autônomo, ou seja, a capacidade inata de lidar com o estresse do dia a dia, com afeto negativo quando ele chega, porque a vida é uma surpresa pra todos nós. Hoje estamos bem, amanhã podemos sofrer um tombo, um escorregão e quebrar a perna, um assalto, um sequestro, perder alguém que a gente ama, um ente querido, sofrer uma traição entre tantas outras experiências. Agora, como isso chega pra nós, vai se acumulando já com outras experiências, e se o nosso sistema, ele tem essa baixíssima resiliência, ok? Eu vou começar a experimentar transtornos, né, pós-traumático, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que aí você vai, inclusive, né, encontrar aí na internet listas e listas sobre o que são esses sintomas. Então é por isso que você não precisa superar o seu trauma, você já superou, você já superou os obstáculos daquela corrida. Só que agora você tem que se limpar, você tem que, a palavra mais correta, elaborar os resquícios que ficaram. E principalmente se a gente fala de resquícios traumáticos, são resquícios no nosso sistema biológico, na nossa bioquímica, sistema nervoso autônomo, fáscia do músculo, em muitas outras estruturas muito além do pensamento. E qual é a tendência das pessoas? Resolver tudo através do pensamento. Eu vou ali, eu vou desabafar. Eu vou ali, eu vou contar sobre o que aconteceu, eu vou só falar. E todas essas experiências vão se resolver. E infelizmente não é assim que a gente elabora esses traumas. Então superar, põe isso na sua cabeça, você já superou. Você tem que criar um espaço agora gentil consigo mesmo, tá? De amparo, pra a gente poder cuidar, né, dos resquícios que ficaram. E quando eu falo a gente, porque geralmente traumas carregam consigo experiência de desamparo e impotência. Ou seja, você já não teve respaldo e apoio ali. E muitas pessoas ao querer resolver sozinho essas coisas, né, geralmente esse é o primeiro ponto que a gente faz. A gente vai aqui no YouTube, a gente vai no Google, a gente procura informações porque eu quero resolver sozinho. É ok, é ok fazer isso. Só que a gente precisa, né, muitas vezes de amparo e de conhecimento. Eu vou te dar um exemplo, ó, se você olhar meu olho aqui, eu não sei se vai dar pra ver, agora já quase nem tanto, mas ele certa manhã, há poucos dias atrás, amanheceu inchado. Eu não fui procurar um médico logo que de imediato. Então eu fiz ali uma compressa quente, eu passei ali um soro fisiológico, ok, né. Só que passou o dia, ficou coçando e eu fiquei um pouco preocupado. Qual foi a minha primeira ação? Igual você, procurar no Google sobre o que poderia ser aquela irritação. Então eu li sobre sintomas de conjuntivite, não tinha nada a ver e se aproximava muito de ter sol. Ok. Aí eu fui pro médico e meio a tantos problemas que a gente tá de gripe, de covid, enfim, tinha muita fila no hospital. Eu falei, eu não vou ficar três horas aqui, correndo o risco de me contagiar aqui, só por conta do olho, porque não tá tão desconfortável assim. Ok, vim pra casa. Eu acordei no outro dia, ah, o inchaço ainda maior, ou seja, esteticamente tava bem estranho. Eu nem pude gravar vídeo e ainda bem que eu não precisei ver outras pessoas. Só que aí, o nível de prioridade disso que estava acontecendo em mim, o nível de incômodo foi maior. Eu voltei no médico, já não havia tanta fila, mas uma hora e meia de espera, que eu esperei. E a médica lhe constatou que era um ter sol, me passou as medidas ali pra adotar, passou uma pomadinha pra eu passar e disse que era com o tempo, enfim. O que que eu quero dizer com essa história? Com as nossas emoções, com os nossos traumas, é a mesma coisa. Eu não fui tentar resolver isso primeiro olhando na internet, me informando. É normal nós queremos resolver essas coisas por nós mesmos. Sempre, qualquer desconforto que a gente tenha. A gente vai conversar com um amigo, a gente vai conversar com o pai Google, a gente vai aqui digitar no YouTube, porque vão ter vídeos falando sobre isso. Ah, e aí a gente vai ver se aquilo vai nos ajudar, tá? Então, o que eu tô falando aqui pra você tem um nível. É que nem os vídeos que eu vi falando do meu ter sol. Me trouxe mais informação, só que ao passo que o meu incômodo cresceu, eu realmente precisei procurar um médico. E aí o incômodo não era tão grande que eu não quis enfrentar 3 horas de fila, arriscando ali me contaminar de gripe e outras coisas, com aquelas pessoas. Só que no outro dia o inchaço ainda maior, o meu nível de desconforto aumentou, o que me levou a tomar uma decisão. Com as nossas emoções é igual. Eu estava falando, né, de cuidar disso sozinho. Porque para as pessoas, e você deve ser uma delas, e isso é humano. Pra gente procurar ajuda pros nossos aspectos emocionais, traumas, o desconforto precisa estar muito grande dentro de nós, infelizmente. Se a gente fosse mais cedo, era mais fácil o processo. Mas é humano como eu trouxe esse exemplo aqui pra você. Então, pra você elaborar esses traumas, pra eu me certificar do que realmente estava acontecendo com o meu olho, eu tive que encontrar uma especialista, uma pessoa, inclusive, a médica super simpática conversou comigo, falou, olha, eu tive um mês passado, eu fiz isso, isso pode ajudar, né, então realmente depende de pessoa pra pessoa, o tempo que vai desinchando, pode levar um pouco mais, um pouco menos de tempo. Ela me deu toda uma explicação ali. Então, inclusive, encontrei muita empatia. Quando a gente vai elaborar um trauma, você vai precisar de um assistente emocional, você vai precisar de um psicólogo, você vai precisar de um terapeuta para também te acompanhar nisso. Porque é o que eu falei, o trauma carrega muitas vezes a experiência de desamparo e impotência. E quando você está sozinho, querendo resolver por si só, que é uma experiência humana, mas é um paradoxo, por quê? Porque você vai estar ainda mais sozinho com essa experiência, na grande probabilidade de reforçar ainda mais a dor, e entrando num ciclo sem fim, querendo superar o seu trauma. Por isso, não tente superar. Você já superou o seu trauma. O que tem agora a fazer é elaborar. Falando nisso aqui, tá? Então, como se fosse assim, ó, um nível além de alguém que te ouviu lá quando eu fui procurar na internet. E, nossa, cara, tem até esse escrito aqui que vai me ajudar especificamente sobre o meu olho, sobre traumas. Eu falei, né, que traumas podem vir já desde esse momento precoce. Você vai fazer o download agora do nosso e-book, Os Segredos da Vida Dentro do Útero. Eu, pessoalmente, escrevi esse e-book. Ele está fantástico ainda, né? Ele está gratuito por tempo limitado o download. Você vai encontrar isso na descrição desse vídeo aqui. Você vai ter um blow mind aí. Você vai se aprofundar ainda mais no entendimento sobre como esse período que nós passamos dentro da barriga da nossa mãe afeta a nossa vida adulta hoje e tem uma relação íntima com os traumas e as situações e sensações que a gente experimenta, inclusive o transtorno de estresse pós-traumático, tá bom? E ninguém nasceu de um ovo. Eu não nasci de um ovo, você também não. Você passou pela barriguinha da mamãe e, segundo o pai da psicologia pré-hiperinatal, o norte-americano PHD, William Emerson, todos nós temos alguma questão advinda de dentro do útero ou desse período precoce, né, da nossa primeira infância que seja. Tá bom? Então você vai fazer o download desse e-book, você vai ler, você vai expandir a sua consciência. E mais pra frente, você pode continuar acompanhando os meus outros vídeos aí. Então deixa o seu like aqui nesse vídeo, tá bom? Escreve o seu comentário, mesmo que você não curtiu, escreve aí o porquê, tá bom? Me deixa saber. E se inscreva aqui no nosso canal e toca o sininho pra você não ficar de fora de nada. Aqui em outros vídeos eu vou te fazer outros convites pra você ir além desse e-book. Quem sabe você já não queira começar, né, a trabalhar esses eventos. E nós temos diversas experiências terapêuticas onde a gente pode fazer isso. Mas eu acho que ficou muito claro que você não precisa superar os seus traumas porque você já superou, você precisa elaborá-los. E nisso, né, esse nível de resiliência, se for um trabalho assertivo que alguém fizer com você, tá bom? Essa gama de resiliência, ela vai crescendo automaticamente, independente de você ter uma tatuagem ou não, de você falar que você é uma pessoa resiliente ou não, porque não é o que você fala, o que você escreve, o que você lê. É realmente o como o seu sistema biológico reage que tem a ver com resiliência. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. E nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Você já sabe, te vejo no próximo. Bom, me chamo Cláudia Janaína Fariasa Silva. Já trabalho com terapia, já faz algum tempinho. Na realidade, vendo uma caminhada, né, de olhar um pouquinho pra dentro. Cada vez que eu olho, assim, é um despertar. Mas hoje, assim, foi muito profundo. Essa vivência toda tá sendo muito profunda. Realmente memórias, experiências, sentir no corpo, que antes eu não reconhecia. Mas com todas as experiências aqui, como eu posso dizer, oferecidas, né, me acessa informações do meu dia a dia, né, que antes eu não percebia que eu tava num lugar que eu não conseguia perceber tudo que eu estava vivenciando, repetindo padrões, né, e aqui me deu essa oportunidade, assim, de realmente, assim, perceber. É aqui. Eu tive mais consciência, né, dos meus movimentos, das minhas atitudes, né, então eu tive muita consciência do que realmente eu estava fazendo, mesmo não tendo consciência clara, né, e isso é o que mais mudou, assim, pra mim. Bom, pra mim, assim, é uma experiência totalmente nova, assim, né, isso muito grata a vocês, o acolhimento, né, vocês, né, tu e a Lu, da equipe, do Manuel, das pessoas que estão aqui, né, porque tudo é um conjunto, né, e dizer, assim, que são experiências que trazem uma cura muito profunda, mas além de ser uma cura profunda, pra mim, precisa existir entrega. Me informando, é normal nós queremos, o quê? É normal nós querermos...